É de ré, pai! É de ré! 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 Chama! Dá-lhe! 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 Vai! Faz tempo que eu não subo um CF Vamos ver agora, né? Quem sobe é ele, pô! Quem sobe é ele! Parece que ele tá descendo sozinho, com o pé no freio Travado, ó! CFzinho aqui, ó! Ó pra aí! A bagaceira! Ó pra aí! Se eu puxar o mil com o meu cego Vai ter hambúrguinho pra todo mundo de graça! Hoje é o dia, viu? Hoje eu tô expirado! E aí, papai! Hoje é dia de filha! Décima-sétima trilha do Guaximim! Diretamente de canhotinho! É muito quadriciclo, papai! Quadriciclo de mal, meu amigo! Vamos pegar! O negócio tá começando já já, viu? Já já começa! Como no quadriciclo do canal do Brasil 100 mil inscritos Se você ainda não é inscrito, vem comigo! Se inscreve! E aqui é top! É linaldo do Trilha Bonhia, papai! É aqui, ó! Jogo misturado! Patrôma do quadriciclo! Meu amigo, Bruno Senna! Até o assado de graça! Hoje ele tá pilotando com ele! Olha! Já são 10 horas de 90 minutos! Trilha Bonhia! Se liga aí que o vídeo tá sendo gravado também Vai sair na televisão, papai! É show! Vamos embora! Ave Maria! É muita gente, velho! 17ª Patrinha do Guaxinim! Chama, Major! Ah! Que começam os jogos, viu, papai? Que começam os jogos! Vamos nessa! Já começou! 17ª Patrinha do Guaxinim! Hoje é o dia, viu? Hoje eu tô inspirado! Já sei que essa trilha vai ser top, viu? Já começou bem! Olha! Uhul! Chama, parrinho! Tu é doido, velho! Dale! Vamos pra isso, velho! Que espetáculo, velho! Que espetáculo, velho! Chama! Vai no 4x2! 4x4! É pá, papai! Tu é doido, velho! Ô, Major! Tu é doido, meu irmão! Por incrível que pareça! Tô de garupa! O baú tá carregado! E a máquina tá 4x2! A sala de aula só tá começando! Vem pra cá, vem pra melhor! Tu vem do 4x5! Maior e melhor canal! Do Brasil! Vai! Vai! Uhul! Vamos lá, Ana! Ópa aí, coisa linda, pariu! Tu é doido! Eu quero dar um recado pra vocês aí do rio! Eu vou sair do rio, sabe? Até lá atrás! Eu vou puxar! Eu vou puxar e vou fazer uma passagezinha! Essa é a camostrade! Essa é essa! Se puxar ele é o que? Puxa ele é o que? Se puxar 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 o mil com o meu cego, vai ter um burro pra todo mundo de graça! Bota baixo aí! Bota primeiro aí, ó! Tá em segunda! Não, não, aí! Vai, puxa baixo! Lógico, vai! Aqui! Ah, dois mil! Aqui! Tá! O que? Aqui! 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 Aqui, aqui! 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 Ó, uma fila danada ali. Alô, agroplanta, papai. Chama na roda, meu filho. Tampucado. Ai, chama. Equipa Quadra, o maior site de peça de quadriciclo do Brasil, pai. Olha aí, ó. Sanf, Central Diesel, Locas Service, JR Óptica, Condes, Via Rádio, Coroa Extreme, TCS, Rebox Trajano, papai. É muita, muita gente. É show. Alô, Max, Segway. É show, 007 Motors. É pressão. E eu que sou da agroplanta. Aqui pra cima e vem pra melhor. Chama, pai. BF Capacetes. É só o ouro. Aqui, ó. A ideia é, bota o corpo todo pra cá, aqui, ó. O peso. E vai acelerando aqui, ó. Aqui, ó. Peso todinho aqui na... E vai acelerando aqui, ó. Técnica aí pra... Uma dica aí pra vocês. Já passa de boa. Onde eu tô aqui, ó. Completamente no lado oposto à descida. Justamente pra fazer o contrapeso aqui do quadriciclo. É, filho. O negócio aqui tá tenso. A gente saiu da trilha de 11 e meia. Já são que horas são aí? Duas horas? Duas horas. Duas horas. Aí só andou quatro quilômetros e meio. Quatro quilômetros e meio. Chama, 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 chama! Ave Maria! Dale, 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 dale! Vai! Bora, bora, bora! Fica no dia, né? Bora! Dá, lhe, filho! Ah, não, hein? Eu tô com a descida, não. Bora! Bora! Eu tô com medo de subir, eu tô com medo. Faz isso não, major. Eu tô com medo. Dale, major. Dale, major. Esse major tá todo amostradinho. Dale, Lívia. Saiga o A500. Bora, bora, bora! Chama! É pressão, pai! Olha aí, ó. Hum! É amostradinho! Eita, saiu! Eu vi serviço, viu? É show, papai! É técnica! Vamos simbora, pai! Devagar, devagar, devagar. Olha aí. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Pode ir, pode ir agora, pode ir. Vai simbora. Vamos pegar a puralha. Boa! Aê! Quase que ele tá descendo sozinho, velho. Com o pé no freio. Travado, ó. Ele tá descendo. Nossa Senhora! Só presta assim, viu, pai! Chama! Eita, que desmaria! Dale! Só presta assim, pai! É no canto! É no canto, filho! Tu é doido, Major! É pau, pai! Aqui é cego, hein, papai! 570! Chega! Ai! Não é todo mundo, não! Viz que eu morro essa cordinha aqui, não! Vamos lá! Bora, bora! Pega um subidão ali agora, bora! Vai pra direita, dale então! Pisa na goela! Vai, vai! Vai! Vai de novo! Quinta vez! Oxe, já foi, filho! Pela direita! Vai! Espera aqui, vai agora? Vai, ó! Oxe, ficou de novo! Faz tempo que eu não subo um CF, vamos ver agora, né? Vamos lá! Vixi, Maria! Ó, pai! Tá doido, Macho! Tu é doido, Macho! A temperatura já subindo, meu irmão! Deixa aqui, o homem já tá no guincho aqui, puxando lá pra cima, mas vou ajudar a turma lá embaixo! Vamos embora! Vamos ajudar ali! Caí! Olha! Ai! É, rapaz, Major! Toda mostradinho! Meteu o pneu na pedra aí, ó! Desembeçou o pneu! Isso aí é uma passagem! Olha! Mostradinho, olha! Olha! Olha a ciência! Olha a ciência! Vai no compressor, eu tô jogando o pneu pra cima! Pra ver se ele pega a pressão! Chama, chama! Resolvido aí o pneu, é! É! Show, papai! Pau na máquina de novo, Major! Olha, pai! Sai daí, velho Olha o Ceph parado ali Puxa o quinch aí É Solta aí Vamos puxá-lo Estourou o pneu? Tu é doido, velho Quem sobe é ele, pô Quem sobe é ele Quem sobe é ele, pô Tu é doido, velho Quem sobe é ele Você toma no quadriciclo, papai É show Tu é doido Subi, desci E tô ajudando aqui a tirar mais um Vamos embora, chama É de ré, pai É de ré É de ré É de ré É de ré Chama E aí, pai Eu boto é pra atorar, major Tu é doido Eu desci Fui ajudar major Agora é pra dar a volta do meu quadriciclo Major botou o guincho por ali Pegou ele por trás E eu agora tô pegando o meu guincho Pra botar no toco ali e dar a volta nele F Mais um pneu desempensado aqui na cadeira CFzinho aqui, ó Ó pra aí A bagaceira Ó pra aí Tá doido, velho Isso é turma do quadriciclo, papai Não é o canal do quadriciclo do Brasil Chama na volta Lá vem Bruno no quinhetinho, viu É ele no quinhetinho aí, ó Olha Olha Quem não tem a manha não entra não Os profissionais não Vamos logo avisando, viu Rui Isso aqui é ninguém não É turma do quadriciclo mesmo, viu É pau pra toda hora É pressão, filho Pode ter vida melhor Mas eu não conheço não Tuba no quadriciclo, não é o canal do Brasil, papai Chama na volta É pau O AT5 desempensou o pneu Muita lama, a gente não conseguiu colocar no lugar Tô aqui, ó Sentado No quadriciclo Na parte de trás Porque o pneu que desempensou foi o Dianteiro direito Então tô aqui, ó Sentado Sentado No quadriciclo Olha É pressão, pai É pau Olha Coisa linda Tuba no quadriciclo No canal do Brasil É, papai A equipe unida permanece unida Olha aí, ó Saiu do atoleiro Conseguimos encher o pneu aqui Do AT5 E vamos embora É show, papai Tuba no quadriciclo É só o ouro Estou aqui com os organizadores do evento Muito obrigado Aos dois aqui, ó Deram um show Aqui no percurso Eu, infelizmente Devido a chuva Só consegui fazer 12 quilômetros de trilha Dos 60 Mas eu tô prometendo aqui Que eu vou voltar pra cá Pra concluir essa trilha E vocês vão comigo E promessa é dívida Não, toma aí É pegado Tuba no quadriciclo No canal do Brasil Cobrindo aqui A décima sécula trilha Do Guaxinim Muito obrigado a você Que esteve aqui conosco até agora Se não é inscrito no canal Se inscreve, me ajuda Aí alavancar ainda mais É show, papai Meu amigo papo aqui também Topado Diretamente da minha bolada De canhotinho Tuba no quadriciclo No canal do Brasil É pau, papai Uhul Tuba no quadriciclo